Deus bendito, Deus eterno, nós te glorificamos por esta hora, ó Deus, tão preciosa por este momento que o Senhor nos permite aqui estar para, ó Deus, meditarmos na Tua Palavra. E se na Tua Palavra meditamos, ó Deus, alguma lição nós teremos deste dia, algum aprendizado nos será ministrado, alguma graça, ó Deus, algum alerta, alguma coisa há de ser manifesta, ó Deus, em favor da nossa alma, porque não viemos aqui em busca do ouro nem da prata, mas viemos em busca de Deus. Por isso, Senhor, como está escrito, crama a mim, responder-te-ei, buscar-me-eis e me achareis confiados na Tua Palavra que nós estamos aqui. E o Senhor que tem os olhos como chama de fogo, que penetra com o Seu juízo a todas as coisas, sabe se mentimos ou se falamos a verdade. Portanto, ó Deus, se a verdade é o que temos diante de Ti, abençoa-nos nesta manhã, pois nós confiadamente oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos seguir, então, com Atos dos Profetas. E vamos estar vendo detalhes do livro de Ezequiel. Só uma repetidazinha de leve, né? Por que esse estudo? Para que as ilusões não perdurem na nossa vida. Como eu já falei, para chegar até aqui, eu me arrastei. Por quê? Começamos a caminhada numa igreja batista tradicional. Imagina. Um horror. Que às vezes tinha que se parar e perguntar se realmente Deus estava naquele negócio. Um horror. Nenhum testemunho. O mais que se ouvia eram coisas horripilantes. E dentro daquela filosofia de um evangelho que depois descobrimos ser inexistente. Um evangelho que não tinha fundamento. Um evangelho que não era realidade. Um evangelho de paz e amor. Quando começamos realmente a entender da Escritura e a graça de Deus estava sobre nós, nós podemos ver que Jesus veio a esse mundo proclamar uma guerra. Uma guerra contra o diabo para resgatar a nossa alma. Então, o diabo se utiliza de todos os meios e sistemas que existem nesse mundo. O diabo se utiliza das propagandas. O diabo se utiliza dos livros. O diabo se utiliza das músicas. O diabo se utiliza das leis que os países criam, das constituições. Dos regimes políticos e militares. O diabo se utiliza de tudo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está mergulhado. Ou seja, quem tem a mão sobre o mundo para governar é o diabo. Jesus veio e criou um governo, um Estado dentro de outro Estado. Fundou a sua igreja no mundo. Diz as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Cercou a sua igreja. Mesmo lá dentro do mundo, falou a luz vai resplandecer nas trevas. E as trevas não vão prevalecer contra a luz. Então, nós vimos pela Escritura que Jesus veio proclamar guerra. E aquele Evangelho que tínhamos aprendido de paz e amor era falso. Mas nós precisamos caminhar na Escritura. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, se nós não atentarmos para detalhes da Escritura, né? Certa vez o Senhor revelava a mim a armadura espiritual que eu tinha. Isso é uma realidade. Tinha um irmão que tinha esse dom. E ele, às vezes, num canto, via a armadura espiritual das pessoas. Coisas tremendas. E quando ele via a minha armadura, dentro de tantas coisas que ele mencionava, ele falava assim, mas na tua armadura tem uma coisa diferente. Tem um punhal pequenininho na tua armadura. E eu fiquei, né? Eu pensei naqueles guerreiros que lutam e que também se utilizam do punhal. Além da espada e escudo e outras coisas. Mas ele falou, e este punhal é para que você perceba os detalhes da Escritura. Aí que eu caí na real de uma oração que eu já tinha feito há uns 4, 5 anos atrás. Que eu pedi isso ao Senhor. Porque eu via as pessoas lendo textos bíblicos, falavam, falavam, falavam. Mas quando eu estava lendo texto bíblico na minha intimidade com Deus, eu via um negocinho diferente. Eu dizia, por que o pregador não falou disso? Por que ele não falou daquilo? E eu pedi a Deus para que eu me apercebesse dos detalhes da Escritura. E aí passaram-se os anos e houve essa revelação. Então, se você não atentar para detalhes da Escritura, você passa com uma visão como todo mundo, né? Ah, eu estou vendo ali um monte na minha frente. Tá, mas o camarada detalhista, ele diz assim, não, aquele monte tem particularidades. Se eu quiser escalá-lo, eu tenho que ir pela aquela área ou pela aquela área. Não vou poder ir de frente. São os detalhes de quem está inteirado a situação. Então, o livro dos profetas, desde o Antigo Testamento, já mostra que a obra de Deus não é de paz. É de guerra contra o que é errado. É de guerra contra o pecado. O Senhor diz para o seu povo, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. O que é que ele diz? Pensamentos de paz e não de guerra. Para o seu povo, ele diz, eu tenho pensamentos de paz e não de guerra. Ora, mas não é isso bem que nós vamos ver. Por quê? Porque o seu povo deixou de ser o seu povo. Nós vivemos dizendo que Deus é justo e achamos que podemos nos esconder debaixo de uma falsa capa de santidade? Não, ele é justo. O que eu semear, eu vou colher. Então, nós vamos continuar vendo esses detalhes, né? Para que o nosso entendimento seja descortinado. Para que o nosso entendimento funcione. E quando Deus nos trouxer uma missão, que a gente não diga não para Deus, por causa da tradição. Quantos irmãos nós temos encontrado no dia a dia, que diz assim, não, mas tu prega muito radicalmente. Tu fala mal das igrejas, a velha história. E o evangelho não é isso. Não podemos falar mal dos irmãos. Ora, mas os profetas vão dizer assim, vocês são adúlteros. Está falando dos irmãos. Vocês estão em pecado. Os filhos de vocês vão ser despedaçados na frente dos olhos de vocês. Isso é isso que os profetas estão dizendo. Então, o Deus que traz essa mensagem morreu. Não traz mais. Traz. Sempre que a situação for igual, Deus levantará o ministério igual. Isso é óbvio. Mas, muita gente não aceita, porque a tradição, não. A minha igreja é tão organizadinha. Eu estou lá no coral. Tem uns que recebem até dinheiro para fazer parte do coral. Eu estou lá dando aula para as criancinhas. A minha igreja é toda arrumadinha. Tudo, tudo certinho. É aquele social maravilhoso. E a pessoa vai e se ilude, como se estivesse indo assistir um jogo no Maracanã. Ou se estivesse indo assistir um show no municipal. É a mesma coisa. Ela vai para a igreja e também assiste um show. O baterista é ótimo. O violão é uma maravilha. É tudo uma bênção. E a pessoa vai se iludindo. Quando Deus vem e tenta realizar alguma coisa radical na vida da pessoa, ela diz o quê? Não, isso não é de Deus, não. O que é isso? Não, eu já tenho o meu padrão de evangelho. E nós temos que ver aqui na Escritura que o evangelho não tem padrão. Ele tem a vontade de Deus. O que Deus determinar é assim que vai ser. Vamos a Ezequiel capítulo 2, a partir do verso 1. Ezequiel no capítulo 2, fala da vocação, ou seja, o chamado de Ezequiel. Vamos ver os detalhes aqui. Diz. Esta voz me disse, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro sembrante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarsas e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. De quem Deus está falando? Do seu povo. Se o seu povo está obstinado, sei lá por que caminhos, se o seu povo é rebelde aos conceitos de Deus, esse povo não precisa ser corrigido, não precisa ser exortado, e se não der ouvidos à exortação, esse povo não irá para o inferno. Aí entravam os batistas para dizer, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, essa filosofia para mim pertence a Satanás. A Escritura diz para mim, ser fiel até a morte. Ezequiel mesmo vai dizer mais para frente, se o justo passar a praticar iniquidade, na sua iniquidade, ele morrerá. Ora, e quem morre em iniquidade vai para o céu? Pelo que nós entendemos, só vai para o céu quem se arrepende dos seus pecados e morre em santidade. Isso é óbvio. Então, eu vou te enviar a casa rebelde, as nações que eu vou te enviar é Israel. Então, meu irmão, Deus levanta gente do seu povo, que esteja no seu prumo, para falar ao seu próprio povo, que precise de correção. Esta é a mensagem que muitos negaram. O Espírito de Deus me deu um entendimento dessa situação, quando começamos a pregar a voz da restauração. Eu não fui o primeiro a ser chamado para esta obra. Eu não fui o primeiro. O Espírito de Deus passou por muita gente. Passou pelos grandes nomes internacionais e nacionais. O Espírito Santo passou por Billy Graham, passou por Benny Hinn, o Espírito Santo passou por Jimmy Sweegard, passou por Silas Malafaia, o Espírito Santo passou por todos eles. Mas a mensagem foi forte demais para eles. E o medo de ser rejeitado também foi terrível sobre eles. E eles disseram não. E Jesus veio, tipo, veio atrás de mim, me achou. Se eu dissesse não, ele ia em busca de outro. Mas todos os que disseram não para Jesus ficaram largados para trás. Hoje eles ocupam sim os espaços de rádio e televisão só para pedir dinheiro e mentir e enganar para o povo. Porque graça de Deus, para pregar, ninguém mais aguenta ouvi-los. Mas eu não fui o primeiro chamado para essa obra. Deus não preparou uma obra de restauração e disse assim, ah, vai nascer um cara lá e é o Tupirani e eu vou achar ele para fazer a obra de restauração. Não, eu fui o último, vamos assim dizer. E se eu digo não, teria outra turma que Deus ia procurar até que alguém lhe dissesse sim. Mas a mensagem é estonteante. Porém, Deus já vem trabalhando na vida de pessoas. Vem trabalhando para que quando o chamado dele chegue a pessoa tenha condições de dizer sim. Mas muitas vezes a tradição do Evangelho que está na cabeça da pessoa faz ela dizer não. Tradição é uma coisa terrível. Então, ele chamou todos esses nomes e outros. Ah, você ouviu falar de Caio Fábio? Caio Fábio era um assombro. Caio Fábio foi chamado para pregar no aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Houve um evento em pleno aterro do Flamengo. Montaram um palanque com tudo que era autoridade, governador, prefeito, subprefeito. Essa turma toda, coronéis da PM, gente de tudo que foi a Forças Armadas, todo mundo lá em cima do palanque. depois chamaram Caio Fábio para pregar no dia do, acho que era aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Quando Caio Fábio subiu no palanque, ele disse assim, por gentileza, aqui em cima só os ministros de Deus. Quem não for ministro de Deus, queira por favor descer. Quem tem disposição para isso? Quem tem coragem para isso? E ele tinha o chamado para restauração. Só que, com uma atitude dessa, você espera abraços? Você espera beijos? Você espera exaltação? De quem? Todo mundo começou a abandoná-lo e chamá-lo de radical. Ele não entendeu a missão. Sabe o que ele fez? Foi chorar num canto. E até hoje, quando ele dá entrevista, ele diz assim, não, quando eu comecei a pregar, muita gente me deram as costas, muita gente me traiu. Ué, sempre não teve um Judas sentado à mesa com Jesus Cristo? Mas e Cristo sempre não esteve à mesa? Então não importa quantos Judas estão na mesa, importa se Cristo está nela. Mas ele, um homem desse, não tem o chamado para restauração? Como tem? Com 18 anos, Caio Fábio pregava no Brasil inteiro. Caio Fábio foi pregar em Manaus, parou a cidade. Com 18 anos, arrebanhava jovens de tudo que era canto. Jesus olhou para ele e falou assim, opa, eu quero esse cara. Mas quando o chamado chegou até ele, que todo mundo rejeitou, que nem fazem com a gente. Vocês são malucos? Viva assim, Constituição não? Vocês são loucos. Ah, vocês são radicais. Bem feito que vocês foram presos. Tinha que morrer na cadeia. Crente, crente dizendo isso para a gente. Crente. Criticando a verdade de Jesus Cristo. Caio Fábio, quando isso aconteceu com ele, ele deu para trás, ele não foi adiante. Quando ele não foi adiante e pensou que fosse continuar a vida dele, a graça lhe foi retirada, porque ele prevaricou no propósito de Deus e hoje está por aí. A vivenda, a vidinha que vive. Vivendo de assinatura de TV digital, não sei o que, TV a cabo, coisas desse tipo. É um empresário. Mas abre a boca para pregar o Evangelho. Não tem Evangelho para pregar. Ainda faz um monte de denúncia aí, de maçonaria, etc. Mas, enfim, a mensagem radical, ela chega às nossas vidas, se houver necessidade. Se está tudo bem, o povo está andando na linha, para que Deus vai chamar profeta para levar a palavra dura, se está todo mundo guardando a palavra? Mas, se está todo mundo torto, não tem que um ferreiro chegar para botar a coisa no prumo? Mas aí, quando Deus chama o ferreiro, ele escapa. Porque ele diz, não, esse negócio é duro demais para mim, é difícil demais, é muito radical, eu vou ser criticado, eu vou ser caluniado, eu vou ser perseguido, vão até querer me matar, como nós vamos ver aqui, já vimos com Jeremias, vamos ver com Ezequiel e quantos outros nós vamos ver essa situação. Então, meu irmão, o propósito desse estudo, Atos dos Profetas, é que você entenda, se você está compreendendo a Escritura, a qualquer momento, uma voz sobrenatural e fora da rotina, do sistema que você conhece, pode vir sobre você. E aí você decide, vai dizer sim ou vai dizer não. Olha o, seguindo o verso 8, né, visão do rolo de um livro, diz, Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e as. Ezequiel, eu estou te enviando para os teus irmãos, estou te levantando para pregar para o teu próprio povo, para o meu povo, mas Ezequiel, você tem isso aí para encarar, eles são casa rebelde, mas um dia, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, eles saberão que teve no meio deles um profeta. Então Ezequiel, presta bem atenção, tu não sejas como eles, come o que eu estou te dando, ou seja, te alimenta das minhas palavras, te alimenta do rolo do livro, come o que eu estou te dando, e aqui diz assim, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Aí ele diz que ele viu o livro, e estava escrito o que no livro? Lamentações, suspiros e as, ou seja, Ezequiel, está aí o teu ministério. Lamentações, suspiros e as, é o que muita gente olha e diz assim, não, esse caminho aqui, não, é um caminho conturbado, é um caminho problemático, é um caminho de afronta, é um caminho de discussão, é um caminho de discriminação, não, eu não vou entrar por esse caminho não, é a mesma coisa, Ezequiel viu no livro, o que ele conseguiu ler no livro, foi lamentações, suspiros e as. Ele poderia dizer, não, esse livro aí, não, Senhor, eu não quero comer esse negócio não, não quero me alimentar dessa mensagem não, era tudo que ele tinha para pregar, lamentações, suspiros e as. E muita gente aí diz o que? Não. Mas Deus tem chamado multidões, o Espírito de Deus, principalmente no Brasil, o Espírito de Deus tem trabalhado como em raros lugares. A promessa final da efusão do Espírito, está sobre o Brasil. Essa é a promessa final. O Brasil é a nação que Deus vai estar contando para o mover espiritual dos últimos dias. Não vai surgir movimento evangélico na Europa, não vai surgir movimento evangélico nos Estados Unidos, não vai surgir na África, não vai surgir na Oceania, anota isso. O movimento espiritual dos últimos dias sai do Brasil. Agora, quem quiser entrar no barco, entra. Quem não entrar, vai ficar fora. Nós temos hoje a oportunidade de angariarmos os maiores galardões da história do cristianismo, porque Deus olhou e preparou o Brasil para os últimos dias. Mas não é com uma vidinha de moleza, é comendo um livro, que muitas vezes está escrito é isso, Lamentações, Suspiros e As. Então, esse era, este foi o chamado de Ezequiel. Agora, come, Ezequiel. Não seja rebelde, come. Ou seja, Ezequiel, você tem liberdade de comer. O que Deus ia fazer com ele depois, se ele decidisse não comer, a gente não sabe. porque ele comeu. Mas, come, comer não é opcional. Você pode escolher comer, você pode dizer, não vou comer. Não é assim que funciona? Ou seja, quando se tem um chamado ministerial, o seu livre-arbítrio é o primeiro a se apresentar. se você disser sim, se você disser não, é não. Deus te larga e vai em busca de outro. Aqui no capítulo 3, diz assim, Ainda me disse, Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala a casa de Israel. Então, abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Veja bem, então eu abri a boca. É a minha voluntariedade, é a minha disponibilidade ao Senhor, a minha atitude, depois a atitude de Deus. Entende? Então ele diz, Então eu abri a boca, ele me deu a comer o rolo. E me disse, Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na minha boca me era doce como o mel. As palavras de Deus, quando nós entendemos, é assim que elas são. Mais um pouquinho diz, Disse-me ainda, Filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar, e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu, aos tais, te enviasse, certamente, te dariam ouvidos. depois Deus vai dizer assim, mas Israel, que fala a mesma língua que você, não vai te dar ouvidos. Ou seja, o que é falar a mesma língua? Né? Olha, Israel, eu vou te enviar um povo que não é de estranha fala, ou seja, a fala deles, é igual a sua. Ora, nós sabemos que espiritualmente, é o assunto da Bíblia espiritual. Deus não estaria preocupado em enfatizar? Olha, eles falam o mesmo idioma que você. Para que Deus ia dizer para Ezequiel, que o povo de Israel falava o mesmo idioma que ele? Você acha que tem sentido? Tipo, olha, Ezequiel, eu estou te enviando, tu fala hebraico, né? Então tá, então eu vou te enviar para quem fala hebraico. Tá. Eu não estava dizendo que enviar aos filhos de Israel? Isso aqui, irmão, essa fala, ela é espiritual. Nós, povo de Deus, por exemplo, uma vez alguém me perguntou assim, o que é mover? Um ímpio, eu não lembro agora onde estava, uma situação, alguém disse assim, eu ouvi fulano falar, mover do Espírito, o que é isso? Você sabe o que é isso? Porque a nossa fala é igual, né? Mas vai no dicionário e procura, mover do Espírito. Você não vai achar. Ou seja, o assunto de Ezequiel era espiritual e bem conhecido da nação de Israel. Ezequiel, eu estou te enviando com um tipo de linguagem espiritual que eles entendem muito bem, mas mesmo assim, eles não vão te dar ouvidos. o Espírito que trabalha com Ezequiel trabalha com eles e eles simplesmente vão ouvir, eles vão entender, porque a linguagem é a mesma, os símbolos espirituais são todos os mesmos, eles vão entender a tua mensagem, Ezequiel, mas eles não vão te dar ouvidos. Tem mais, Ezequiel, se eu te enviasse com essa unção, com esse conhecimento, essa revelação, e esse poder, há um povo que não conhece as coisas espirituais, esse povo te daria ouvidos. Quantas vezes não tem sido assim? Quantas vezes a gente prega para ímpios e as pessoas ficam abaladas e acabam mudando de vida? Eu conheci pessoas que ouviram uma mensagem desse ministério, me foge a memória agora qual foi a mensagem, a pessoa ouviu ouve a mensagem desse ministério pela rádio, ligou para cá, falou assim, pastor, eu ouvi uma mensagem, eu falei, é, mensagem nome tal, aí falou assim, poxa, eu queria adquirir essa mensagem, eu falei, eu te mando pelo correio, ele falou assim, não, onde é? Tem condição de eu ir pegar? Eu falei, tem, deu o endereço, ele veio. Quando ele chegou aqui, eu falei, paz, irmão, ele falou, pastor, eu não sou crente não, mas essa mensagem aí mudou a mensagem, na minha vida, mas ele falou, eu não sou crente não, mas essa mensagem aí me abalou, eu nunca tinha ouvido nada nesse nível, falei, tá bom, irmão, tá aqui a mensagem, pode levar, quanto é? Não, não é nada não, não, pastor, por favor, deixa eu ajudar aí e tal, deixou um dinheiro, muito maior do que seria realmente o preço do CD, foi embora, passou-se um, não sei se chegou a um ano, essa pessoa voltou aqui para dizer assim, pastor, eu passei aqui só para dizer que eu me converti, estou congregando na igreja tal, mas a mensagem não era para ele, nós pregamos restauração, não pregamos para ímpio, estou nem aí para o pai de santo, nem para o padre, a minha visão é restaurar o cristão, restaurar a igreja, exatamente como Ezequiel, está pregando no meio do povo de Deus, então, a linguagem, eu lembro que a mensagem dizia sobre as ofertas do mundo, Satanás oferecendo as riquezas do mundo, o simbolismo todo daquilo de Mateus 4, a mensagem era essa, olha, quem entende aquela linguagem são os crentes, não é o ímpio, mas o ímpio entendeu, ele era alguém de estranha fala, para o cenário evangélico, porém, ele entendeu, veio aqui buscar a mensagem, e depois ainda veio dizer que tinha se convertido, que estava congregando em uma igreja X, lá longe, lá para o lado de queimados, ele falou, que ele ouviu a mensagem aí no centro, através da rádio, mas morava muito longe, e quantas pessoas têm ouvido as mensagens do ministério, e até a mesma mensagem que o camarada ouviu, e tem dito o que? Esse pregador é maluco, esse cara é louco, então esse é o cenário, Ezequiel não está sendo enviado a um povo, Deus não está frisando simplesmente, olha, eles falam o mesmo idioma que você, não, eles conhecem o mesmo mover espiritual, as simbologias que eu estou te entregando, eles vão olhar os desenhos que você vai fazer, tudo que você vai fazer, Ezequiel, eles sabem, eles vão identificar, mas eles são rebelde, são duras serviços e obstinados de coração, então irmão, nós aqui estudamos, justamente para não sermos isto, porque Deus pode trazer, eu não sou certinho, nem sou dono da verdade, amanhã eu posso estar pisando na bola, Deus não vai descer o chicote em cima de mim, enquanto Ele primeiro não me avisar, então eu tenho que estar sempre atento à voz e ao mover do Espírito de Deus. Ainda no capítulo 3, no verso 7, dois versículos, do verso 7 ao 9, diz assim, Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a fronte deles. Fiz a tua fronte como o diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ou seja, o que Deus está dizendo? Eu estou te enviando para uma guerra. A fronte deles é que nem pederneira, eles vão querer te combater, eles não vão te aceitar, mas mesmo assim, prega. Amém, meu irmão? Por quê? Para que ninguém compareça como a Bíblia diz, ninguém comparecerá inocente diante de Deus. Então, primeiro, a pessoa tem que ser avisada, mesmo Deus sabendo que ela não vai dar ouvidos. Deus chega lá com os seus caminhos e diz, ó, o resultado é esse, tu está andando um caminho tal, o resultado vai ser esse. Quando ela naufragar e for julgada e condenada, não tem desculpa para dizer, mas ninguém me avisou, todo o processo que vai ser concluído no julgamento final, no dia a dia das nossas vidas, cada um que morre passa pelo seu juízo final. Todo esse processo, ele acontece sobre a terra. Nada vai acontecer lá na eternidade. É daqui da terra que você já parte, salvo ou condenado. Temos algumas perguntas aí? Temos lá? Tem aí? Vamos observar aqui, irmão? Depois a gente volta para aí. É uma pergunta da Raquel, da Espanha. ela diz assim, pastor, aqui na Espanha tem uma igreja que se chama Profecia. Depois do culto, no final, eles oram na cabeça de cada um para falar o que Deus diz. Quem vai a primeira vez senta nos primeiros bancos para receber e os demais ficam aonde estão sentados e eles vêm orando e falando no ouvido das pessoas. O que você acha? Bom, nós sabemos que a profecia existe, não vamos negar. Mesmo que hajam mentiras por aí. Nós sabemos que os dons espirituais existem, existem, são até imitados pelo diabo, mas nós sabemos que existem e nós não vamos negar. Então, veja bem, o que nós precisamos às vezes é identificar. Esses dias, por exemplo, eu ouvi uma profecia em que eu disse assim, se essa pessoa dissesse essa profecia que ouviu na minha frente, eu diria para ela, traz a profeta ou o profeta que te profetizou isso aqui para mim chamá-lo de mentiroso, hipócrita e sem vergonha. Por quê? Pelo conhecimento bíblico, pelo mover do Espírito Santo, tem coisas que nós ouvimos e o nosso ouvido já tem um nível para detectar que aquilo é falso. Por exemplo, a profecia dizia que a pessoa falou que Deus disse para ela que ia honrá-la, ia honrá-la fazê-la alcançar o ministério e honrá-la dentro da denominação que ela estava. Falei, opa, Deus falando a nível de denominação, lixo, obra de Satanás. Sem dúvida, Deus nunca vai se menosprezar ou se denigrir falando a limites de denominação. A visão é reino de Deus, reino de Deus não tem rótulo, reino de Deus não tem barreiras, não tem fronteiras. Isso aí nós já sabemos já de cadeirinha. Então, outra coisa, quando se trata de uma situação dessa, se nós estamos presentes na hora e ouvimos o tipo da profecia, podemos discernir. Quando vemos a situação, sentimos o clima, o mover espiritual dentro da organização, dentro daquele lugar, na hora em que as coisas estão sucedendo, nós conseguimos detectar que é falso ou é verdadeiro. Tudo tem uma caminhada? Tem, tudo tem uma caminhada. Nós estamos buscando e Deus vai nos ensinando muitas coisas. Agora, eu não posso simplesmente dizer que porque alguém profetizou no ouvido de alguém que é falso. Eu nem sei o que profetizou, eu não estava lá para ver, nem para ouvir, então eu não posso falar do que Deus não me mostrou, do que o discernimento que Deus me deu não processou, não funcionou porque eu não estava lá. Agora, por exemplo, no caso dessa profecia que eu ouvi, imediatamente o discernimento funcionou, é falsa, porque Deus não vai lançar profecia a níveis denominacionais. Por acaso, ele quando dá um ministério a alguém, o ministério se resume dentro de uma denominação? Ou quando o ministério vem do Espírito Santo, ele não é para abranger o mundo todo, não interessa qual seja? Então, tem coisas que a gente discerne de imediato, outras nós precisaríamos ter acompanhado mais de perto, como é o caso disso aí. Muita gente não critica que quando as pessoas impõem a mão sobre as outras, que as pessoas caem no poder? Muita gente critica isso, sem saber, eu disse, cuidado, não fala do que não... não, mas isso não é poder de Deus, onde já se viu o poder de Deus derrubar alguém no chão? Eu falo, calma, você já leu Ezequiel? Ele caiu, não caiu com o poder de Deus? Você já leu Daniel? Não caiu com o poder de Deus? Você já leu o Apocalipse com João? Ele não caiu com o poder de Deus? Então vamos com calma, né? Eu sempre alerto, vamos com calma. As experiências que eu tenho pela misericórdia de Deus, muita gente não tem. Uma vez houve um mover aí dos dentes de ouro, foi tanta gente que Deus colocou dente de ouro na boca, muita gente, e tinha gente demais criticando, zombando, mas os que estavam criticando e zombando em plena rádio, nessa rádio que se chama aí de evangélica, na tal da melodia, da El Shaddai, começou o debate nessas rádios, mas nenhum daqueles hipócritas que fazem parte daquele carnaval profano daquelas rádios, nenhum deles se preocupou em ir lá nas igrejas onde as coisas estavam acontecendo para ver com os próprios olhos. Aí é muito fácil falar, sem discernimento, sem nada, para acompanhar a multidão, não, está todo mundo criticando, eu vou ficar bem com a multidão, eu vou criticar também. E no entanto, era uma realidade, eu vi um culto em que pessoas entravam com 80, 90 quilos, com a roupa toda justinha, acabava o culto, tinha que sair carregando as calças, emagrecer assim, 20 quilos num culto, 15 quilos num culto, 8 quilos num culto, mover de Deus, não, Deus não faz isso, então quer dizer que eu posso acreditar que Deus ressuscita um homem depois de 4 dias de morto e Deus não tem poder para colocar um dente na boca de uma pessoa e não tem poder para fazer alguém emagrecer instantaneamente. Que fé é essa? É uma fé com os meus próprios critérios? Essa fé não funciona, essa fé é um lixo. Não, mas está na Bíblia que Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, tá bom, e se não estivesse lá, então Deus não pode fazer? Quem foi que disse que um Deus tão tremendo como esse pode ser limitado por um livro? Então não lhe caberia o título de transcendental, ou seja, qualquer expectativa que você tiver a respeito de Deus, ele transcende, ele vai além. Tudo que você puder imaginar a respeito de Deus, ele é mais. Todo poder que você atribuir a Deus, ele tem mais. Toda capacitação, inteligência, tudo que você puder atribuir a Deus, ele tem mais. E sempre infinitamente mais. Como é que nós vamos dizer que alguém com o poder da palavra dizendo haja pudesse ter criado o planeta, o universo? Que loucura! Isso é uma loucura! Crer nisso é uma loucura! Então, meu irmão, tem gente que critica porque não sabe, mas, quanto à pergunta da irmã lá da Espanha, tem coisas que nós precisamos vigiar. Primeiro, não estava lá. Então, existe a profecia? Sim. Existe sinais e prodígios do Espírito de Deus? Sim. Existir? Existe. Mas o diabo também imita e tem imitado dentro das igrejas? Sim. Também tem imitado dentro das igrejas? e eu sou testemunha que tenho visto isso dentro de muitas igrejas. Agora, eu não posso falar do que eu não vi. Eu sei que existe o lado verdadeiro e existe o lado falso. Então, o que cada um deve fazer? Ir para a Escritura e orar. Deus, isso aqui é verdade ou isso aqui é mentira? A resposta que ele vai obter ali, com toda certeza, esta é certa, esta é correta. É uma pergunta de uma ouvinte chamada Eva, da Espanha. Pastor, eu não sou batizado nas águas. Conheço o Evangelho há três meses. A minha dúvida é, se eu não batizar, vou para o inferno? Não, não vai para o inferno por não batizar. Por quê? Porque a Escritura não diz que quem não se batizar vai para o inferno. Ao contrário, a Bíblia até nos mostra alguns detalhes, como o ladrão da cruz, o ex-ladrão da cruz, a Bíblia não diz que se eu não me batizar, que eu vou para o inferno. Mas, o que acontece? À medida que a pessoa caminha, chega uma hora que se ela crer que aquilo é um detalhe que deva fazer parte da vida dela, ela vai se dispor àquilo. Mas isso tem que ser um mover do Espírito, tem que ser natural, tem que ser à medida que o entendimento da pessoa vai processando e que o Espírito Santo vai impelindo-a para aquilo. de repente, Deus pode nem ter esse plano. A Bíblia fala de um homem chamado Apolo. Apolo teria sido batizado, se é que foi, no tempo do ministério de João Batista. Alguns colocam isso, a maioria não toca nesse assunto. Apolo diz que quando os discípulos de Jesus encontraram Apolo, o homem arrebentava. Era eloquente, falava como poucas pessoas, persuadia todo mundo a crer no Evangelho de Jesus, mas nunca ele fez parte. Enquanto Jesus estava em vida, nunca foi visto na multidão e, também, quando os discípulos de Jesus estavam realizando a obra, ninguém batizou Apolo, ele não conhecia o batismo, ele nem sabia que existia Espírito Santo e, no entanto, ele era um fenômeno usado pelo Espírito Santo sem saber da existência do Espírito Santo. Então, nós temos que caminhar buscando a direção e não criar regras. Ah, muitas igrejas dizem isso, você tem que selar a tua salvação, você tem que se batizar nas águas, isso aí é coisa de batistas, de pastorzinhos de meia tigela que querem apresentar serviço para a sede. dizer, olha, lá na congregação nós batizamos quinze, é, quinze, quatorze para o inferno e um para o céu. Batismo não salva ninguém, batismo não aumenta a vida espiritual de ninguém. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia não diz isso. O batismo é uma simbologia daqueles que adentram a doutrina do Evangelho, mas não quer dizer que se eu não pratiquei essa simbologia que eu estou fora, pelo menos Apolo não estava fora e tantos outros que a Escritura vai mostrar em Atos dos Apóstolos. Então, o fato de não se batizar não tem nada a ver com condenação ou perda de salvação. Não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque na Escritura não encontramos essa regra. É uma pergunta de uma ouvinte chamada Ira da Espanha. Pastor, tenho que obedecer as autoridades como pastores e etc. Mas sabendo que está errado o que ele fala quando profetiza algo na sua vida e que você não sente que é Deus, eu tenho que calar ou falar com ele que o que ele profetizou não era de Deus. tenho dúvidas. não, eu prefiro, eu prefiro que se cale. E se tem uma pessoa lá que você sabe que está profetizando falsamente, você sabe que está diante de um falso sacerdote. Porque um sacerdote de verdade não profetiza mentira. Se o camarada está querendo se exaltar e toma-lhe profetada para um e profetada para outro e visagem para um, visagem para outro, você já discerniu que ali não tem um sacerdote? Faz tuas malas, vai dobrar os teus joelhos e deixa Deus te guiar para uma igreja. Vai criar confronto para quê? Vai discutir em quê? Vai resolver o quê? Se você chegar lá e dizer assim, ó pastor, isso não bateu com a minha vida não, está arriscado te taxarem de incrédulo, né, de servo do diabo, de ovelha negra, de querer difamar o ministério e não vai resolver de nada. O meu conselho faz as malas, vai dobrar os seus joelhos e vem a direção que Deus dá para a sua vida. É uma pergunta do Rômulo. Pastor, no capítulo 19 de 1 Samuel, no começo, Saul tenta matar Davi e o persegue até o final. O Espírito do Senhor se apossa dele, de Saul, e o mesmo profetiza mesmo em pecado, como em Mateus 7, a partir do versículo 21, que diz que mesmo profetizando, eles são condenados. Minha pergunta é, os dons são irrevogáveis a exemplo de Saul que ficou rei até o final ou ele foi rebelde e teria de sair do trono? Qual foi a profecia de Saul depois que ele foi rejeitado do trono? Eu não lembro. Não lembro de nenhuma profecia de Saul depois de ele ter sido rejeitado. Vocês lembram? Qual foi? Fala, amigo, pode falar. É que existe uma passagem que em meio a uma perseguição a Davi, aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele e que ele profetizou. Veja bem, é aquela velha história, meu irmão. Nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia diz, o escritor colocou aquilo. Você tem que identificar certas coisas, certas situações muito específicas. Então, por exemplo, quando Caifás, João escreve, se não me falha a memória, o apóstolo João dizendo que Caifás profetizou dizendo que naquele ano uma só pessoa deveria morrer por todo o povo. E aí a pessoa diz assim, aquilo foi uma profecia porque naquele ano ele era o sumo sacerdote. Ora, porque falou que era conveniente que um homem morresse por toda a nação do que perecesse toda a nação. Tem fundamento o que Caifás falou? Para quem? Para mim não tem nenhum. O que ele falou para mim não tem nenhum fundamento. Não tem nada a ver com nenhuma profecia, não tem nada a ver com nenhuma revelação da escritura. O contexto que Caifás está ali, ele está querendo salvar a própria liderança dele, salvar a própria pele dele, porque ele tinha medo que os romanos, se houvesse ali um tumulto na cidade, os romanos viessem e acabassem com o templo e tirassem o cargo privilegiado que ele tem. Então, cadê a profecia? Cadê a escritura? E outra coisa, nós vemos os escritores dizendo, o diabo encheu o coração de Davi para que ele contasse o censo. Aí quando você vai para o outro livro, sai de números, vai para a crônicas, diz que Deus queria se vingar de Davi, então o impeliu a contar o censo. Então nós já vemos aí, foi o diabo ou foi Deus? E nós vamos nos deparando com várias situações. o escritor lá do final de Deuteronômio diz que Deus sepultou o corpo de Moisés. Nós vamos nos deparando com várias situações que a ver com a realidade nada tem. São interpretações daquele escritor daquele momento, mas depois nós vamos ver que não é real. Por exemplo, o apóstolo Judas, não o traidor, o apóstolo Judas ali antes de Apocalipse, escreve dizendo que o diabo contendia com o arcanjo Miguel ou Gabriel a respeito do corpo de Moisés. Essa contenda nunca existiu, ela é absurda. Aonde que o diabo vai contender com o anjo a respeito do corpo de um profeta? Isso não tem o mínimo nexo, mas não está lá. Nós já estudamos sobre isso em seminários passados, já estudamos sobre isso, acho que no primeiro seminário nós estudamos muito bem sobre isso. Então, nós temos que dizer ah, profetizou, a Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus veio sobre ele, não, o escritor colocou e interpretou daquela maneira. Agora, nós vamos analisar, será que foi realmente isso? Para que precisaria, depois de toda situação, sair uma profecia da boca de Saul? Se ele foi contumais e a vida dele foi empenhada a perseguir Davi até a sua morte, porque ele sabia, ele sabia que Davi seria rei no lugar dele. Então, que valor teria uma profecia pelos lábios de Saul? A questão é interpretação. Até hoje se vê pastores pregando que Caifás profetizou sobre a morte de Jesus. Eu digo, balela, absurdo. Caifás não profetizou a morte de Jesus nenhuma. Depois de toda a escritura, depois de todo o livro de Isaías, depois de todos os eventos, todos os episódios, ia precisar de Caifás profetizar a morte de Jesus? Caramba, para quê? Logo, ele, um assassino? Ah, então agora Deus usa assassinos para profetizar? Caifás era um assassino, não foi ele que armou tudo para matar Jesus? Poxa, então agora o Espírito Santo está usando como templo rebeldes e assassinos. Não, eu preciso ter mais cuidado. O Espírito Santo só habita em templo santo. Se Deus quisesse lançar uma profecia ali, poderia usar um do povo, um soldado, sei lá quem, mas, Saúl, eu preciso analisar. Amém, meus irmãos? Vamos ouvir. Pastor, o senhor nos alertou quanto aos pequenos detalhes bíblicos, para que nós não tivéssemos dúvida. Então, eu quero me reportar o capítulo 4 de Lucas, que fala sobre a tentação de diabo a Jesus no deserto, inclusive, ele usou até palavras bíblicas para tentar Jesus. E lá no final, o escritor fala assim, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. o que o escritor quer dizer com esse algum tempo? Isso aí foi vontade do escritor ou o diabo tentou novamente Jesus alguma passagem bíblica? O tempo todo. O tempo todo ele estava em derredor. Nós vemos porque ali na tentação, veja bem, isso aí não foi escrito simultaneamente. Os fatos não estão acontecendo, os evangelhos não são os fatos acontecendo e sendo escritos. as pessoas que escreveram o evangelho não estão vendo ali ah, Jesus fez isso, anota, Jesus fez aquilo, anota, não. O primeiro evangelho foi escrito 35 anos depois, um outro foi escrito 45 anos depois, um outro 60 anos depois. Então, depois que eles foram escrever já no final das suas vidas, entendendo que aquilo precisava ficar escrito para outras gerações, o Espírito Santo fez essa obra, então, ele vai, quando ele está escrevendo sobre a tentação de Jesus, ele diz assim, o diabo tentou Jesus e tal, foi derrotado e ausentou-se por um tempo. Por quê? Porque ele tem o conhecimento que depois dali o diabo volta. O diabo volta quando disseram para ele, vem cá, Elícito pagar tributo a César. Lá está o diabo de novo, se apresentando para Jesus. Né? Aí Jesus diz, por que me tentais? Por que me tentais, hipócritas? Ué, homem tentando a Deus? Por que me tentais, hipócritas? E quantas vezes se apresentam, né? Ah, vem cá, com que autoridade tu fazes essas coisas? Ah, então, eu quero fazer uma pergunta, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Não sabemos, então, também não digo com que autoridade faço isso. Então, você vê a presença de Satanás através de homens malignos o tempo todo. Então, o escritor que está ali colocando a primeira tentação de Jesus, que é essa de Mateus 4, mas conhecendo que lá para frente vem muita coisa, ele vai e escreve, o diabo se ausentou, mas por um tempo. Por quê? Porque dentro da mente dele, ele já sabe que ele vai narrar vários outros fatos que o diabo estava impregnado nele. Tá? Então, aí não, é um tipo de texto que não faria diferença se ele dissesse e o diabo se ausentou. Acabou a história. Mas o diabo se ausentou por um tempo. Por quê? Porque ele sabe que o diabo vai voltar no cenário e vai tentar Jesus novamente. Então, é o tipo do texto que não faz a mínima diferença em termos doutrinários. Tem mais perguntas aí? É uma pergunta do Rudine. Pastor, em João 19, 26, diz, vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí teu filho. O discípulo amado era irmão de Jesus? Esse discípulo amado era João, né? Não, João, pelo que entendemos na escritura, não era irmão de Jesus. Qual era o nome dos irmãos de Jesus? Quem me ajuda aí? Tiago, Judas, é, Tiago, Judas, suas irmãs. Não me recordo de algum outro nome que pudesse ser chamado irmão de Jesus. Então, pelo entendimento da escritura, quando Jesus fala aí, Mulher, eis o teu filho e eu eis aí a tua mãe, eu acho que é uma palavra de consolo, né? que Jesus está deixando mediante todo aquele sofrimento, porque a mãe de Jesus, certamente o amor que tem por ele, vendo aquela cena, está despedaçada. João, a Bíblia diz que era o discípulo que mais amava Jesus, a ponto de reclinar a cabeça no peito de Jesus, coisa que ninguém ousava fazer. Quando na mesa Jesus, na mesa da Páscoa, Jesus falou, um dentre vós vai me trair, todos os discípulos se assustaram, mas ninguém teve coragem para perguntar quem era. Aí diz a escritura que Pedro acenou para João, penso eu, entendendo que a intimidade de João com Jesus era bem grande, a ponto de poder perguntar aquilo, mas Pedro não teve autoridade, liberdade para perguntar, então Pedro acena para João e diz assim, pergunta para ele, ou seja, aqui nessa sala só tu pode descobrir esse segredo, pergunta para ele quem é que vai te trair, João vai e pergunta, Senhor, quem é que vai te trair? Assim, na cara limpa, quem é que vai te trair? E Jesus responde para ele, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, esse vai me trair, pegou e deu para Judas. Então, naquela cena estão as duas pessoas que pelas narrativas bíblicas nós podemos imaginar que eram os que mais expressavam o amor por Jesus, a sua mãe biológica e João o apóstolo. Então, essa palavra eu vejo muito mais como uma palavra de consolo e só vejo isso e não vejo mais nada. Não, não que não haja mais alguma coisa ali, eu estou falando o que eu vejo, né, eu só vejo isso. Amanhã pode ser que Deus por misericórdia mostre outras coisas. Amém? Vamos dar uma paradinha? Já já a gente volta.